política um pouquinho. Vamos falar de política, Maria Lister, porque é o seguinte, decisão do STF, você que tem criança em casa para levar para a escolinha, vai ter que vacinar. Roberto Azevedo, bom dia. Bom dia, Fernando. Muito boa, bonita a sua roupa. Bom dia, bom dia a você que nos assiste também. Pois é, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral, desculpa, Supremo Tribunal Federal, eu com o Tribunal Superior Eleitoral na cabeça, do Supremo pacificou, tem, por maioria, tem que ter a vacinação para fazer a matrícula do filho. Ah, pode fazer depois que a criança estiver matriculada? Pode, mas é obrigatório. Não há decreto de prefeito algum que substitua uma decisão em cima de um calendário vacinal que é de atribuição federal. A gente cantou essa pedra, viu, Fernando? Desde o início, vão arguir a inconstitucionalidade e não vai valer o decreto de prefeito algum. Dito e feito. Aconteceu isso, até porque a política de vacinação, a política de saúde pública no Brasil é federal, não é estadual ou municipal. Tanto é que você ocupa todo aquele bloco ali da carteira de vacinação dentro da filosofia proposta pelo governo federal. Está resolvido, está pacificado, como se diz na justiça. Já vale? Já vale. Já é ordem? Quer dizer, o que não vale mais são os decretos municipais. Muitos deles já foram revogados, inclusive pelos prefeitos, mas não valem mais. Vale a determinação que existia antes. Então é obrigatório... Obrigatório. E a bronca é com a vacina da Covid, que a partir de 1º de janeiro deste ano passou a constar no calendário vacinal para crianças de 0 a 5 anos. Fechou e disse. Este é Roberto Azevedo. Ele vai voltar ainda hoje com outros assuntos da política. Um deles é... Ah, vamos falar sobre o que está acontecendo nos bastidores. Muitas candidaturas, muitas decisões que estão sendo tomadas. Sem o devido cuidado. Eu posso antecipar. E o Dário, vai concorrer em Florianópolis? Dário Berger, pelo PSDB, volta ao PSDB depois de 20 anos. Como eu sei fazer conta, ele se filiou ao PSDB no início da década de 2000. Em 2004 ele foi candidato à prefeitura de Florianópolis pelo PSDB. Agora voltou ao PSDB, 20 anos depois. Depois de deixar a esquerda. É, exatamente. Não, isso ali foi um namoro só.